Olá a todos, eu sou o Rogério Ferreira, seja bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como que vai fazer o cálculo para saber quanto que você vai receber esse ano e até a metade do ano que vem que faz aniversário antes da metade do ano de 2018 quanto que você vai receber de PIS e abono salarial. Eu falo aí um pouco de quem tem direito ao abono e depois explico como é que faz o cálculo. E para os inscritos no canal, esse vídeo aqui é sobre só esse tema, não vou falar de concursos aqui e como vocês bem sabem, os mais antigos, eu faço esporadicamente esses vídeos administrativos. Então, bora para o vídeo de como calcular o abono salarial 2017-2018. Então vamos lá, vamos ver primeiro o conceito antes de partir propriamente para os cálculos. Quem tem direito ao abono salarial? Para ter direito, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos. Muitas pessoas confundem, acham que tem que ter 5 anos de trabalho. Não é, é você estar cadastrado no PIS há 5 anos. Ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base. O ano base será sempre um ano anterior ao ano que você vai receber. Por exemplo, estamos em 2017, você vai receber sua abono salarial esse ano. O ano de referência é sempre o ano anterior. Então, vamos ter que analisar o ano de 2016 e ver quantos meses você trabalhou. Se você trabalha o ano todo, é integral. Continuando aqui, ter exercido atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base, considerando para a apuração. Ter seus dados informados pelo empregador, pessoa jurídica corretamente na relação anual de informações sociais. O RAIS, se o seu empregador, a pessoa jurídica, a empresa, não fizer corretamente a relação no RAIS, você não recebe o PIS. O trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano base. Requisito para ter o direito ao abono salarial. E cada mês trabalhado equivale a 1,12 avos de salário mínimo no valor do benefício. Sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral. Então, para ter direito, você precisa ter trabalhado 30 dias, que aí a partir desses 30 dias você tem direito a 1,12 avos do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo dividido por 12 a cada mês que você trabalhar. E no mês seguinte, ao primeiro mês, passou de 15 dias, conta como período integral. Deu 16 dias, conta. Então, aqui vamos partir já para o cálculo. O conceito básico para fazer o cálculo é o seguinte. Você pega o salário mínimo vigente no ano que você vai receber agora, 2017. O salário é 937. Divide pelos meses do ano, 12 meses. 937 dividido por 12. E multiplica pelos meses trabalhados no ano de 2016. E aí você vai saber quanto que você tem direito a receber de PIS, de abono salarial, esse ano. Então, tem a primeira situação aqui, a admissão, dia 24 de abril de 2012. E ele está empregado até a atualidade. Ora, esse aqui, você não precisa nem fazer conta. Se a pessoa trabalhou o ano todo, é o salário inteiro, 937. Mas, vamos lá fazer a conta. 937 dividido por 12. Isso vai ser igual a 937 dividido por 12. 78,08333. Então, vou colocar aqui 78,083. Tá ótimo. Vezes os meses trabalhados. Foram quantos? 12. Você pode arredondar isso para 937, porque nas outras contas você vai ver que precisa arredondar, porque o governo arredonda para poder pagar. Não vai pagar quebradinho. Então, 937 reais. Esse é o direito que você tem a receber. É só lembrar, se você trabalhou o ano todo, vai receber integral. Agora, a segunda situação aqui. A admissão, dia 23 de julho de 2016, até a atualidade. Aí, o que precisa saber? Quantos meses ele trabalhou. Então, já vamos colocar aqui 937, dividido por 12 aqui. Porque esse já é padrão. Você vai ter que fazer em todas as contas. 0,83. Vezes quanto agora? Então, vamos partir para a análise baseado nas regras que eu disse anteriormente. Então, você tem aqui, ó. Dia 23. Aqui nesse mês, já não deu 15 dias. Então, mês de julho, você não vai contar. Você vai contar a partir de agosto. Então, você vai contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cinco meses. Então, isso aqui é vezes cinco. Então, quanto que a pessoa tem direito a receber no dia do aniversário? 78,08. Três vezes cinco. 390 aí, uns quebrados. Então, já arredonda aí para 391. É isso que a pessoa vai ter direito a receber no aniversário, caso tenha dado cinco meses de serviço. Agora, a última situação. A pessoa foi admitida no dia 22 de abril de 2016 e foi demitida dia 14 de dezembro de 2016. Já deixamos aqui o 9,37. Dividido pelo 12. 78,083. Vezes quanto? Quantos meses deu? Dia 22. Aqui já passou do dia 15. Não deu 15 dias. Então, o mês de abril já não contaremos. E ele foi até dia 14 de dezembro de 2016. Então, o mês de dezembro também não contaremos. Sobrou o que ficou no meio aí. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Sete vezes. Vezes sete. Então, no aniversário dele, 2017, ele vai receber quanto? 78,083 vezes sete. 546 e uns quebrados. Pode arredondar isso para 547 reais. É isso. Só reforçando como é que é feito. Pega o salário mínimo, divide por 12 e multiplica pelo tempo de serviço. Se entrou depois do dia 15, você não conta esse mês. E se saiu antes do dia 15, também não conta esse mês. Então, é isso. Espero que tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, faz o comentário aqui. Eu respondo. Eu leio todos os comentários e respondo quase todos. Alguns não dá para responder ali porque, às vezes, eu estou trabalhando. Eu estou com pressa. E respondo todo mundo com educação, com gentileza. Exceto quando alguém vem fazer gracinha, falar besteira. Aí eu respondo de uma maneira mais explosiva. Porque, afinal de contas, eu sou um ser humano. E esse canal aqui é meu. O pessoal vem falar bobagem aqui. Eu vou responder com bobagem. E se bobear, até bloqueio. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. E é isso aí.